O que mais? Oh Juro Tudo certo Marcorelli? Eu juro eu vou te contar para vocês aí Eu não sei para traduzir meu jantar lá hoje Não, se precisar de tradutor fala comigo aí Comi errado hoje É Vocês foram lá no Wattlet? Batei num japa aí, velho Eu nunca gostei para poder Desculpa, carne Eu não gostei Max, é mal de todo cantor Que tem essa fome Não Ó o próximo camarim O próximo carimbejo é arroz, feijão, ovo frito Então é isso pessoal Espero que tenha gostado Desse pouquinho dos bastidores De Israel e do tofu No camarim Antes de começar o show Eu vou postar também aqui o show Uma parte do show deles E comentar com vocês E é isso Se inscreva Se não é inscrito Deixa aquele likeão E um grande abraço Tchau 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 Tchau